Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for que você ache que demorou Minha nave voou por tanto lugar Seu coração é meu aero Pra viajar no que passar No carnaval, no carnaval Milota só sendo louco Caprichoso, cuidadoso e amoroso Morroso, estudioso, atencioso Morajoso, companheiro verdadeiro Escuteiro sem sei se precisa Perigoso, faz o moço, serve a mesa Bebeja o meu computador Mas me beija de novo Barra a lança pra que acente o meu fogo Jogando meu jogo Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for que você ache que demorou Minha nave voou por tanto lugar Seu coração é meu aero Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrar Quem sabe eu te encontrar Carnaval, no carnaval Caprichoso, cuidadoso e amoroso Morroso, estudioso, atencioso Morajoso, companheiro verdadeiro Escuteiro sem sei se precisa É perigoso, faz o almoço, serve a mesa, beija o meu computador Se beija depois me deixa de novo, fala a lança pra que acente o meu fogo Joga no meu jogo, se eu te perdoar daqui Quem sabe o que eu sou, o cara vai morrer no seu Se for descer a chata demorou, fala a lança pra que acente o seu Seu coração não voa e frio, pra viajar tem que passar por lá Eu não faço sem o meu computador B.J.B.J. L.R. de Macaé B.J.B.J. L.R. de Macaé